Olá pessoal, bem-vindos ao canal Curta História. Dando continuidade às discussões sobre história e música, hoje falaremos sobre o compositor Wolfgang Amadeus Mozart a partir da leitura de Mozart Sociologia de um Gênio, de Norbert Elias. O livro traz uma análise da relação entre arte e sociedade no século XVIII. Para Elias, a música é indissoluvelmente ligada ao tipo de sociedade e à época que ela é produzida. Sua percepção, no caso do compositor, busca avaliar o conflito trágico entre criatividade pessoal e uma sociedade que queria controlá-la. Mozart nasceu em 1756, em Salzburg, na Áustria. Desde muito cedo, demonstrou forte aptidão para a música e aos cinco anos de idade já compunha e fazia apresentações públicas. Teve uma vida curta, morreu em 1791, aos 35 anos de idade. Ainda assim, compôs mais de 600 composições, muitas delas consideradas obras-primas que o transformaram em um dos músicos mais produtivos da história. Tendo virado atração nas cortes europeias como Garoto Prodígio, ao tornar-se adulto já não trazia a mesma novidade de outrora. Convencido de seu potencial e contrariando as regras da tradição da época que vivia, Mozart buscou alcançar o status de um músico autônomo com independência em relação ao gosto da corte. Seu sonho fracassou. A autonomia do trabalho musical só seria possível na geração seguinte, já no século XIX, quando músicos como Beethoven e Wagner conquistam outros espaços para a publicação e venda de partituras ao público burguês, anônimo e pagante. Porém, na sociedade de corte do XVIII, isso não era possível. Enquanto uma classe ociosa, a aristocracia exigia um programa intenso de entretenimentos, o qual incluía óperas e concertos de músicos empregados pela corte e virtuosos itinerantes. Os músicos eram tão indispensáveis quanto os pasteleiros e cozinheiros. As pessoas que trabalhavam com música dependiam muito de favores patronais, ficando assim atrelados ao gosto da corte e dos círculos aristocráticos. O gosto do patrono prevalecia na produção artística, sobrepondo e canalizando a imaginação do artista. Mozart viveu o dilema entre sua identificação com a nobreza da corte e seu gosto e o ressentimento pela humilhação que ela lhe impunha. Ele considerava a ópera a obra musical mais prezada pela corte com o valor da mais alta realização pessoal. Contudo, tais produções acarretavam em altos custos e ficavam vinculadas às instituições das cortes. Ele, que queria ser um artista livre, acabou ficando fortemente ligado a essa tradição musical. Para Elia, sua situação era peculiar e, embora fosse subordinado, socialmente dependente dos aristocratas da corte, ele tinha clara noção de seu extraordinário talento musical, o que o levava a se sentir igual ou mesmo superior a eles. Isso era demonstrado em sua postura e linguagem, muitas vezes vistas como inapropriadas para os salões que frequentava. Comumente inventava histórias engraçadas e absurdas e tinha predileção por expressões escatológicas com intenções humorísticas. O músico gostava de se fazer de palhaço. A imagem de Buffon foi explorada pelo cinema no filme norte-americano Amadeus. Sua morte precoce também gerou especulações que, nesse enredo ficcional, deram voz à trama de que Mozart teria sido envenenado por Salieri, o músico de sua época. Entre especulações românticas sobre sua morte, desde assassinato, a perda da saúde por um conformismo e falta de esperanças, suas ações de revolta representaram um passo adiante na transição do artista empregado para o artista livre. Ao ouvir falar de Mozart, logo encontramos expressões como gênio inato, que leva a crer que sua capacidade de compor era congênita, ou seja, geneticamente determinada. Não há dúvidas de que a imaginação de Mozart se expressava em padrões sonoros com espontaneidade e energia que lembram uma força natural. Contudo, é preciso avaliar esse conceito romântico e idealizado no qual a maturação do talento é considerada como um processo autônomo que acontece no interior do indivíduo. Dessa forma, a arte é tomada como independente da existência social do indivíduo. Isso desconsidera a trajetória pessoal do artista e suas relações com o processo social. Mozart realmente soube fazer coisas que a maioria das pessoas não sabia. Na arte, disse que isso se deve ao poder da imaginação, a qual permitiu que ele se expressasse em formas musicais que foram muito além das combinações dos padrões da época. É o que chamamos de criatividade. É preciso lembrar a rígida educação musical que recebeu de seu pai, Leopold Mozart, músico regente substituto na corte de Salzburg. Todo o seu desejo de realização social foi dirigido aos seus dois filhos, Maria Ana e especialmente a Mozart, cuja educação musical eclipsou todas as suas outras tarefas. Por outro lado, as viagens de apresentações proporcionaram a Mozart um conhecimento mais amplo da vida musical da época. Isso, somado a sua impressionante memória musical e criatividade, resultaram em composições que fizeram avançar as estruturas vigentes nesse campo. Apesar de sua curta trajetória, sua obra foi interpretada por um incontável número de pessoas, entre grupos de música de câmera e orquestra, ou como repertório de escolas de música no mundo todo. Suas composições foram gravadas e regravadas nos mais diversos tipos de mídia. Sua casa virou um museu na Áustria e sua imagem está estampada publicamente nos mais diversos materiais, de estátuas a selos e objetos decorativos. O interesse pelo músico também gerou muitos livros biográficos, virou filme e série para a televisão. Como é possível perceber, o tempo encarregou-se de relevar o papel transformador da música de Mozart, marcando seu nome na posteridade. Espero que tenham gostado. Queremos saber mais sobre história em música, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.